Oi pessoal, esse aqui é o Papo Empreendedor, eu tô com a Ellen e hoje o nosso assunto é fotografia. Se você gosta, fica aqui. Olá pessoal, esse aqui é mais um Papo Empreendedor, eu tô aqui com a Ellen Soares. A gente se conheceu tem algumas semanas numa reunião num grupo de empreendedores e a Ellen é fotógrafa, ela faz um trabalho incrível e logo de cara eu me conectei com ela, vocês vão entender um pouco o motivo, mas eu não sei se eu já falo agora, mas enfim, acho que eu vou falar logo. A Ellen faz um trabalho muito bacana, tem um pessoal gritando, mas tá tudo certo. A Ellen faz um trabalho muito bacana e um dos projetos dela é com mulheres que têm câncer e minha mãe teve câncer, então assim, diante de mais de 60 pessoas na sala, o trabalho dela foi um dos que me chamou a atenção, por causa disso, porque minha mãe já passou por esse processo. E aí, é... Ellen não sabe disso. Não sabia, acabei de cumprir. Ellen não sabia disso. E aí encontrei a Ellen essa semana novamente e eu falei, você não tá afim de dar uma entrevista pra gente? E ela falou, ah, eu topo. E ela perguntou, você quer me dar uma prévia das entrevistas? Eu falei, não, não vou dar uma prévia das perguntas. Vai lá sem saber de nada. Vai lá sem saber de nada. E aí, assim, a Ellen caiu aqui e ela não sabe o que vai acontecer hoje. Mas, então assim, já passei por esse processo de acompanhar uma pessoa que teve câncer e tá muito perto dessa história toda. E eu quero saber da Ellen como é que ela entrou no ramo da fotografia e a gente vai chegar até lá. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você se inscreva no canal, curta, compartilhe. E olha, deixa aqui embaixo seu comentário se você tá curtindo com o nosso canal. O que você quer ver aqui? Como é que você começou no ramo da fotografia? O que que te fez ir até esse caminho? Como é que você trilhou esse caminho? Eu comecei, na verdade, aquele momento de terceiro ano que a gente tem que escolher a profissão da vida. Como se fosse o único momento, né? A vida inteira e nunca mais você pode mudar isso e você tem que ter muita certeza do que você gosta e vai. E eu não queria fazer nada, nenhuma das faculdades que eu conhecia, que são milhões de opções, tem milhões de opções. Eu olhava para todas as opções, eu via todos os programas de faculdade, principalmente federal, UFRJ, UERJ. E eu ficava falando que, cara, o que que eu faço aqui? Tem um universo, eu não faço a menor ideia do que vai ser o meu futuro, eu tenho que definir minha vida para quando eu tiver 70 anos, estar bem resolvida. E aí eu falei, bom, vou fazer arquitetura. Por quê? Não sei. Fui, entrei num cursinho de THE, que é um curso que você faz para quem precisa fazer teste de habilidade específica. Sim. Então eu precisava aprender a desenhar o básico para passar nessa primeira etapa. Todo mundo que faz música, faz, sei lá... Faz artes. Artes. Tem que fazer esse THE. Isso. Aí comecei a fazer o curso, só que no meio desse processo, sei lá, no meio do ano, em algum momento, alguém me falou assim, a arquitetura tem cálculo 1. Acabou, né? Falei, se eu quisesse fazer cálculo, eu fazia engenharia e ficava rica mais rápido. É. Aí eu decidi que não. Nesse curso de desenho, eu tinha um professor que tinha feito pintura na Escola de Belas Artes da UFRJ. E eu comecei a me encantar muito pelo trabalho dele. E tinha alguns outros alunos que também eram alunos da Belas Artes. Tinha aluno de gravura. Não fazia ideia do que era gravura. Eu tinha 17 anos, nunca tinha ouvido falar em gravura. E eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer, não acho que eu quero fazer design gráfico também, vou fazer pintura. Então fui fazer pintura, fiz dois anos de curso. Comecei a perceber que eu gostava mais das fotografias que eu usava como referência para pintar, do que do fazer da pintura mesmo. Aí nesse meio tempo eu fiz um intercâmbio, já tinha, isso foi em 2009, e já tinha aquela coisa de, bom, para ser fotógrafo precisa só de uma câmera. Comprei uma câmera pequenininha, super simples, mas que tinha um modo manual. E falei, estou em Nova Iorque, vou fotografar. Agora eu sou fotógrafa. Agora eu sou fotógrafa, tenho uma câmera com o modo manual. Foi o que me contaram. Aí coloquei no manual e fui começar a fazer as fotos e seram todas brancas. Eu falei, o que está acontecendo? Isso nunca aconteceu. Deu defeito. Deu defeito, essa câmera está errada. Voltei para o Brasil já com a certeza que eu precisava aprender fotografia. Continuei o curso de pintura, sou formada hoje em pintura. Concluí os dois cursos. Fui fazer fotografia na Estácio, é um tecnólogo. Na época era um curso de dois anos. E aí concluí os dois processos ao mesmo tempo. Na fotografia eu já tinha certeza que era aquilo ali. Eu já ia para o FRJ, saía da Barra, na época eu morava na Barra. Cruzava o Rio de Janeiro, ia para o Fundão. A contra gosto, só com o objetivo de sair do Fundão correndo para a Barra de Novo, porque a fotografia era lá. E aí foi isso, assim. Foi um encontro perfeito. Acabei sendo a melhor aluna do ano, da turma, porque eu era muito interessada em tudo. Todos os professores me conheciam e me viam como... A Ellen tem futuro, a Ellen vai ser fotógrafa, porque numa turma de 20 fotógrafos... Sim. Em que a fotografia é hoje ter uma câmera e levantar e fazer o clique... É uma coisa razoavelmente fácil, né? Fácil. É. Que as pessoas não têm muito conhecimento e realmente você está com o celular hoje, tem muitos recursos e você pode fazer muita coisa de qualidade. Com isso, com aparelhos muito simples, eu comecei a me destacar nessa turma e aí foi acontecendo e eu parei de achar que foi sorte o fato de eu ter trabalhado na Globo. Que eu terminei o curso, eu estudava com muita gente que trabalhava na Globo. Sim. É... E aí me perguntaram um dia... Fiquei sabendo de uma vaga de fotografia para a Estil. Eu falei... Estil? Me explica o Estil. O que é Estil? É... Tem uma vaga que te interessa? Eu falei, interessa. Não sabemos o que é, mas vamos encararar. Já tinha trabalhado na vida com fotografia? Não. Mas tinha uma vaga na Globo e eu queria uma vaga na Globo. Fiz a entrevista, me aceitaram, mostrei meu portfólio, que na época era muito simples. Mas o que eles queriam era aquilo? Convenceu. Estava dentro? Estava dentro da proposta. E aí a primeira semana foi um caos na minha vida porque eu não imaginava o impacto que era trabalhar numa empresa daquele porte. Eu tinha 20 anos na época. E eu fiquei assim... Tá bom, estou aqui dentro. E o que eu faço agora? A técnica eu já tinha aprendido, mas a prática eu não tinha. Mas você tem que provar e a gente tem que provar e sabe o tempo todo. Porque vai ter alguém que pode estar ali para te questionar e falar, olha, essa menina eu não sei não. Entendeu? Aí a primeira semana foi um caos. Eu chegava em casa todo dia chorando. Desesperada. Eu não sou capaz. Eu não posso estar lá. Eu expliquei o que é foto estilo. A foto estilo é uma foto de divulgação, cinema, TV, teatro. Tudo isso é a foto que você faz, é o clique, de uma cena, de um capítulo. De um capítulo que vai resumir aquela cena. E essa foto vai para colunas de, em geral, como se trata de TV, então colunas de cultura. Anselmo Góes, Carla Bittencourt. E, ou então, para o G-Show. Eu passei muito tempo no G-Show. Que era para alimentar o site daquela novela específica ou daquele programa específico. Pouco tempo depois, me ligaram, Ellen, surgiu sua vaga. Pediram demissão aqui e surgiu sua vaga. Você quer? Eu falei, estou esperando isso, é muito bom. No mesmo dia, eu tinha ido... E acabou aquela história do temporário, né? Acabou a história do temporário. Vamos ver. E foi muito louco, porque quando me ligaram para falar isso, eu estava dentro do projeto, que me falaram assim, vem aqui buscar o seu CD. Eu falei, que CD? Ah, lembra que você fez uma foto da Lilia Cabral para a novela? Virou capa de CD. A Som Livre te mandou dois CDs. Caraca! Aí eu falei, que maneiro. Maneiro, muito maneiro. Quando que eu posso buscar isso? Eu estava lá, eu peguei o CD e o meu telefone tocou. Do meu antigo chefe. Muito maneiro. Ellen, surgiu sua vaga. Eu falei, cara, eu não estou acreditando. Todos os planetas se alinharam. Está tudo dando certo. Todos os canais abertos. Hoje é meu dia. Vamos aproveitar. Hoje é meu dia. Vamos assinar contrato. Vamos assinar contrato. E aí você ficou quanto tempo depois disso? Aí eu fiquei mais dois anos. Parou? Nesse vai e vem foram cinco anos de empresa. Bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Eu queria saber dos seus projetos, até incluindo as coisas que você fez na Globo, quais são as que você mais tem orgulho? Eu queria que você desse uma pincelada naqueles que você mais tem orgulho de ter feito e saber se eu posso mostrar também aqui no canal. Claro. O que você mais gosta? Eu estou com alguns projetos acontecendo. Um deles é esse. Na verdade, esse projeto surgiu de um projeto de fotografia sensual. Que eu comecei a perceber a fotografia sensual como uma ferramenta de qualidade de vida, em especial para a mulher. Além desse, eu tenho outro projeto hoje voltado para empresários. Para um portfólio do empresário. Eu entendo a fotografia também como um recurso. Tanto de divulgação para o empresário, quanto de memória para ele mesmo. É um projeto que ele vai em dois caminhos. Ele serve para o cliente. O que esse empreendedor quer mostrar para o cliente dele, de como a empresa... Por que ele criou essa empresa? De onde surgiu essa vontade dele de trabalhar com isso? É deixar claro para o cliente, no sentido de divulgar o próprio trabalho, o amor dele por aquilo que ele faz. Em um outro lugar, esse projeto funciona para ele próprio como uma memória e como uma autoafirmação. E às vezes você não lembra lá atrás porque você começou e você precisa de alguém que te diga. Só que se você tem um registro, se você tem uma coisa que é sua, que você fez, que você se empenhou, contou para alguém que escreveu um texto sobre você, tem essas imagens abertas para você. Um book que você faz com... Ah, entendi. Um book para uma empresa que conta na história. Tipo, como se fosse uma... É a imagem da empresa de uma forma generalizada. Isso. Entendi. Generalizada barra detalhada. Barra detalhada. Personificada. Personificada. Tá. Bacana. É. É um portfólio visual. É um portfólio visual. Legal. Que é um projeto que está... É muito recente, está começando agora. E vai expandir em breve. Vou começar a trabalhar com o vídeo, porque é importante a gente estar na era do vídeo. É, não tem como fazer isso. Eu preciso incluir isso nesse projeto. Você acha que fotógrafos homens têm menos dificuldade do que mulheres para poder fazer ensaios sensuais e tudo mais? Eu acho que eles têm mais dificuldade. Por essa questão do assédio, do machismo, que hoje está muito em voga, que está muito batido, o feminismo está muito presente. As mulheres estão vindo com muita força. Às vezes exagerado, né? Às vezes mais radical. E as mulheres estão vindo com muita força contra esse movimento. Existem fotógrafos que têm cuidado de não encostar na modelo, na pessoa que está fotografando. Para não correr o risco de isso virar uma queixa. Exatamente. E é uma selfie que o cara faz. Ele quase abraça, mas a mão dele não encosta na... O que você sente quando você pega o clique perfeito e como é que você faz para chegar nesse clique perfeito? A minha vontade é largar a câmera e falar, acabou, parei por hoje. Zerei a vida. Hoje acabou, não preciso fazer mais nada, fiz a foto que eu precisava fazer. Eu fico muito emocionada, cara. Eu fico assim... Porque tem foto que você faz e acabou. Você não precisa fazer mais nada naquele dia, o seu dia está realizado. E aí, qual o seu estilo de fotografia favorito? Retrato. E o que faz você diferente dos outros? O que você faz diferente dos outros e você acha que é... Assim... O porquê que o cliente gosta de você e te contrata? Eu acho que eu consigo estabelecer uma boa conexão com o cliente. Pelo menos eu sempre busco isso. E... Eu procuro sempre entender o que é importante para ele. Mais do que seria importante para mim. Então, assim, às vezes eu posso fazer alguma coisa que não é exatamente o que eu queria fazer. Mas eu faço o que o cliente quer, porque ele precisa daquilo. A minha foto, ela não é minha, ela é dele. Sim, foi ele que te contratou. Foi ele que me contratou. Porque ele quer mostrar alguma coisa. Então você tem que tirar daquilo ali o que ele quer. Que vai suprir uma necessidade dele. Ter estudado pintura faz toda a diferença hoje na minha fotografia. Porque foi muito estudo de composição. Conhecer a luz a partir dos pintores. É muito importante. Uma luz de Rembrandt vai ser sempre uma luz de Rembrandt. E quando você faz a luz de Rembrandt, você tem que saber que luz é essa que você está fazendo. Então, saber dramaticidade. Se a sua foto é suave. Se fala muito sobre a luz suave, a luz dramática. Você sabe o que você está falando da luz suave? Você está vendo só a luz? Ou você está vendo que essa luz, ela informa dentro da foto? A luz dramática, ela vai te trazer uma coisa de vilania. Uma coisa de... A mensagem que ela está passando. Que uma luz suave vai ser uma luz de bebê. Você pode colocar um bebê numa luz dramática? Provavelmente vai ser um bebê vampiro. Um bebê da Rosemary. Um bebê da Rosemary. Mas pode, tudo é possível. Depende da mensagem que você quer passar. Você pode fazer o que você quiser, mas assim... Qual é a história que você quer contar? Como você está congelando aquele momento, você vai contar uma história a partir daquele momento que você congelou. E a luz faz parte daquilo, né? Exatamente. E olha só, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente tem vários papos empreendedores para gravar. Semana que vem eu vou gravar vários. Tem um monte de assunto bacana. Mas um monte de assunto bacana mesmo. E se vocês quiserem saber mais, fiquem ligados que a gente vai postar. Só que é um por mês, tá? Então, assim... Eu não posso dar spoiler do que vai acontecer. Mas tem bastante coisa sustentável. Então, vocês vão curtir muito. Mas muito mesmo. Estou sabendo já. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Fotografia se vocês chegaram nessa parte do vídeo. Tá bom? Só para a gente saber se vocês chegaram aqui. E vamos continuar aqui com a Ellen. Ellen, eu quero saber qual é o seu conselho para quem quer entrar nessa profissão. Agora, sim. A gente sabe que a gente está num mercado completamente complicado. Do que o conselho é... Vai ter gente querendo me matar. Porque eu vou falar isso. Mas o conselho é acreditar. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que acreditar. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Desde o fotógrafo de 100 reais. Até o fotógrafo de 20 mil, uma foto. E o de 100 reais, ele pode trabalhar muito. E se matar de trabalhar, ele vai ganhar 20 mil reais no trabalho. Também pode. Se ele vai continuar tendo vida, eu não sei. Mas é possível. É possível. Mas eu acho que é acreditar. Eu acho que estudar muito. É um mercado muito concorrido. E competitivo. E competitivo. Então, esteja preparado. Não tem como estar preparado se você não estuda. Se você não troca com outros fotógrafos. É não ver outro fotógrafo como seu concorrente. É ver ele como seu... Agregador, né? Agregador. É com quem você pode ter ideia. Você tem que... É, você tem que... Assim, o trabalho do outro fotógrafo que eu imagino, é assim... É... Eu vejo muitos fotógrafos que não têm hábito de consumir o trabalho de outros fotógrafos. Por... Por orgulho, talvez. Talvez. Não sei. E isso faz deles pessoas que são... É... Fechadas em... Fechadas. Fechadas em um quadrado, que é só o que ele entende, que é bom. E aí, não dá espaço para conhecer, para se desenvolver. É, criticar o trabalho de outros fotógrafos não é necessariamente uma coisa ruim, tá? A crítica... A gente entende crítica como uma palavra negativa, mas crítica não é necessariamente uma coisa negativa. Você tem que olhar aquilo ali e falar, ah, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui podia melhorar. Ah, vou pegar isso daqui, dá para melhorar isso aqui. Quais são os aprendizados que o outro pode te dar. Exatamente. Quais são os aprendizados que aquilo ali pode trazer. O que ele fez de tão legal que você quer trazer para você também. Exatamente. Aí você pega um pouco daqui, um pouco de lá, é uma referência que você vai trazer. E agora eu quero saber qual foi o seu clique mais difícil. Eu quero mostrar no canal o clique mais difícil. Eu vou levar o clique difícil, na verdade, para um clique que eu tive que refazer, que foi esse do CD. Da capa de CD. Que virou a capa de CD. Que virou a capa de CD. Hum, legal. Eu precisava fotografar a Lília Cabral para... Era alguma pauta, alguma encomenda de capa de revista. Alguma coisa assim. Ou coluna. Era uma encomenda. E eu precisava fotografá-la durante a cena. Eu fui num dia, fiz uma foto, precisei fazer correndo, não consegui ter o cuidado que a foto precisava. Entreguei a foto. Antes de entregar a foto, eu falei com um outro fotógrafo, porque aí o fotógrafo, o outro fotógrafo é quem vai te ajudar. Ele falou, refaz. Eu falei, como é que eu vou pedir para a Lília Cabral refazer isso aqui? É a Lília Cabral. Falei, tá. Voltei outro dia. Não contei para ninguém que a foto estava ruim. Que eu tinha que entregar, mas eu tinha um prazo. Viu quando que a Lília... Graças a Deus, não estava no laço. Graças a Deus. Vi que a Lília estava de novo no estúdio. Fui falar com ela. E aí é aquele momento constrangedor. Que você sabe que você já fez essa foto, então você carrega uma culpa. E você está ocupando o tempo dela de novo. E ela está ali. Ele está ali com outro objetivo. O trabalho dele não é estar ali para mim. E às vezes é uma cena que logo depois vai fazer uma cena dramática. E ele tem que fazer um sorriso para mim antes. Ele não está... Não está naquele clima. É difícil fazer essa transição. E aí eu fui falar com ela. Lília, vamos refazer a foto? Ela falou, mas a gente já não fez? Eu falei, fez, mas eu não estou satisfeita. Vamos refazer? Você topa? Aí eu já tinha visto onde que eu ia fazer a foto. Já tinha pedido para os meninos da luz montarem a luz para mim. Era só pegar ela e... Era pegar ela e falar assim, a foto é essa, vem aqui. O que eu pensei para a foto é isso daqui. Levei referência, levei tudo. Vamos fazer? Tá, vamos fazer. Fiz a foto... Fiz três cliques. Senão virou uma capa de CD. No final virou uma outra coisa. Eu não sei nem se a foto foi para a coluna, no fim das contas. Mas virou uma capa de CD. Mas virou uma capa de CD. E agora a gente vai para rapidinha. Uma máquina. A minha, de 800. Uma lente. 70, 200. Um horário para foto. Eu gosto da hora mágica. Tá. Aquele ali, fim de tarde, início da manhã. Praia ou montanha? Praia. Não sei sair em foto. Eu não sei, eu só falo. Eu não sei sair em foto. Então daqui a pouco ela vai me fotografar, porque eu perguntei para ela se é possível eu ser fotografada. Sim. E ela disse que é, entendeu? Então a gente vai fazer um teste. Vamos ver o que vai sair disso. É isso, gente. Vocês curtiram? Curtiram a Ellen? Ellen, quero saber o seguinte. Quem quiser te achar, como é que te acha? Como é que eu tiro as fotos com você? Eu tenho dois Instagrams. Um chama aelensoares. O outro é o Clube Aura. A gente vai botar aqui embaixo, tá? O Clube Aura é o de fotografia sensual. Eu senti a necessidade de segmentar ele. Sim, claro. Meu site chama www.auraestudio.com E aí lá no site pode me mandar um e-mail se quiser. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Mas se for seguidor da gente e falar que é nosso seguidor, vai ter um preço em uma camarada? Tem preço em um camarada. Vai ter um preço em um camarada. Então já sabem, né, gente? A gente vai colocar uma hashtag aqui embaixo também. Vou botar uma hashtag aqui embaixo. Tem que avisar que vê através do canal, para ela saber. e aí todo mundo sabe. Exatamente. Então, gente, aelen, muito obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijão e tchau. Falta a porta trânsito. Nossa, eu já falei muito mais do que eu imaginava. Não, coisa assim que eu nem lembro. Vai ser em foco em sete. Opa, rapidinho. Sujei. Quer um beijinho da Xuxa? Não.